foi não foi não tô sabendo nada agarrando aqui e vai e vem meu mãe do céu eu tô sacudindo a cabeça e não sei se tá aparecendo pra vocês eu não tenho a ideia que tá rolando voltou normal voltou parece que eu não errei muito né bom dia batalha de boa noite voltamos aí para a continuação da bagaceira como eu falei antes eu não vou fazer a capoqueira toda com o dedo mendinho né lá porque eu já fiz em outros então para não dar sobrecarregado e arrebentar o mendinho que é o mais fraco em todos apesar do pessoal no piano né desceu o sarrafo nele a gente vai fazendo isso com calma né que até o pessoal do piano o mendinho demora um bom tempo a trabalhar pesado eu já tô pegando aqui e descer no cacete então já tá de bom tamanho vamos lá o nosso amigo pleco pleco passando para 75 porque o o polegarzinho ele demora um tempo para ajustar pelo menos o meu para equilibrar a velocidade com os outros né e é isso e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 É isso. É isso. Todo escarafunchado. Mas é isso aí. Tudo errado, mas tá bom Não é dois, não é quatro, filhão Ai, filhão Nossa, arrebentou tudo Muito tosse errado Tchau, tchau E é isso aí Tem a massa, não é isso porque não É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Tem a massa